Oi, umansos lindos e maravilhosos do meu almoço do jantar, é do café da manhã. Como é que vocês vão, meus umansos lindos e maravilhosos? Como é que não vão, meus cajuzeiros, cajuzadas dessa nossa capé de caju todo? Só vamos lá, meus umansos. Oi, oi, deixa o like, se inscreve, liga aí o sininho das notificações e só voltem para mais. Partiu, umansos, bora lá fazer aquela análise marotástica de caju no 80, meus umansos lindos e maravilhosos, bora lá. Só vem, meus umansos lindos e maravilhosos, porque tudo já se inicia, manso. Com o início do embate do caju número 10 contra o vice-capitão de que, manso, estava tendo muita vantagem, conseguiu até fatiar bem o caju número 10, até que ele faz a sua digievolução para a sua forma de combate, eu diria, e já está lá com o poderzão no máximo, no talo. E o manso, ele está muito dominando a luta. O coitado do vice-capitão Hoshikawa, não tem chance, o vice-capitão Hoshima está apanhando, feito um condenado, sendo jogado através de prédios. Ele não está dominando nada a luta, o Kafka vai observando a luta por baixo, vai se aproximando, e o capitão chega no limite de sobrecarga do seu traje. Porque ao liberar o poder caju, existe um limite de tempo, de superaquecimento, afinal, se superaquecer, o traje desativa o modo energizado, de correr riscos para a vida do piloto ficar usando o poder caju por muito tempo, e ele está chegando perto do limite, o que significa que ele não vai conseguir render mais. E ele continuando para cima, tentando, a gente vê flashbacks, né, manso, porque o capitão Hoshima foi rejeitado por vários esquadrões, afinal de contas, luta com lâmina, se tornou extremamente super desvalorizado, afinal de contas, os cajos, mano, cada vez maiores, faz com que o combate com lâmina se tornasse obsoleto, como vemos que até o próprio pai do Hoshima queria desanimá-lo a isso, afinal de contas, a era das katanas já passou e tudo mais, mas vemos que ele foi reconhecido pela amiga do Kafka, que é uma importância, muitíssima, capitã, como sendo a lâmina dela, como ela mesma fala, quando eu preciso abrir fogo com a bereta, meu filho, você vai limpar o caminho? Afinal de contas, ele foi reconhecido, e quer dar o máximo, nem que seja morrer no dever, o cara quer ir além, ele quer dar um plus ultra e vencer a história, e vai fatiando, tentando ferir o Kajunoei 10, ao máximo que der, mas ele é pego pela mão, já naquela cena, pra esmagamento, sabe? E o Kafka já tá iniciando a transformação, se preparando ali pra se expor, pra proteger o capitão Rochima, só que, né, a amiga do Kafka chega pra assumir o fluxo de combate da luta, e já vai, né, mano, sentando o pau no Kajunoei 10, só nos tirão de berita, já recebendo várias autorizações do centro de comando, pra matar, né, manos, o Kajunoei 10, e consegue, com certo êxito, pra felicidade do Rochima, que já joga isso na cara do Kajunoei 10, que escolheu os inimigos errados, né, manos, ela vai sentar o dedo no cara, só que ele quer ajudar ainda, o Rochima mostra, ser um cara extremamente admirável, ele continua tentando enfraquecer o Kajunoei 10, pra Mina conseguir dar um tiro fatal nela, e vai usar a sua subordinada do Machadão, que apesar de não ter força pra perfurar a pele do Kajunoei 10, foi uma grande aliada, ele abriu as feridas pra ela poder cortar, e o Kafka já fica todo feliz, da sinergia de trabalho do seu grupo, inclusive da própria Mina, já mandando o Hatshaw de final, né, manos, para eliminar o Kajunoei 10, até o, o amigo do Kafka, meio que, né, afinal, tenta tirar um sarro da cara do Senpai, todo ali já dando, aquela comemorada básica, final de contas, eu esqueci, eu também vi um Kajun poderosão, o Kajun foi de arrasta pra cima, todo mundo, tá comemorando, né, alegria de pobre, dura pouco, né, bem que eles não são pobres, né, tem pessoas ali com ricas, com botieiro, mas o Tigre Branco da Mina já detecta problemas e confusão, e ala céu das ideias, o Kajun 10, começa a absorver, se fundir, barra absorver, os Kajus Dragonettes, que estavam, sob o comando deles, começam a virar, uma bola, parecendo uma Akuma no Mi, das ideias, é uma bomba, Kajun, de alta potência, como é estimado, que a sua força de explosão é equivalente ao de uma bomba atômica, e como o próprio Rochina fala, pra todo mundo parar de atirar, porque aquilo pode acabar sendo acionado, eles seriam vaporizados na explosão, mesmo com os trajes Kajus, né, provavelmente, todo mundo já entra em pânico, e é claro, hora do potty twist, agora, mas eu achei meio sem emoção, porque o cara fica já desesperado, e ofegante, começa a correr, na direção do perigo, a gente sabe o porquê, já com o amigo dele de abrigando, Zé Bário, faz aí isso, o Rochina já fica todo surpreso, do Kafka tá correndo mais rápido que ele, e pergunta se aquilo era o poder, de alguém com 1% de poder liberado, de trás de Kajus, e claro, o Kafka vai ter que se revelar, ele se transforma no Kajuno 8, na frente de todo mundo, já era a hora, mas achei meio sem graça, por não ter comentários da mina, ou da tropa, assim, acho que faltou talvez a tropa se posicionar, todo mundo acha que comeu sem palavras, e era a hora, o próprio Rochina fala, que começou a gostar do Kafka, e não se atentou pra, como é que fala, pra chance do Kajuno 8, ser o Kafka, né mansos, e é claro, é hora do Kafka salvar o dia, já percebendo, que provavelmente vai ter que jogar, todos os seus sonhos e esperanças, de ser um membro produtivo da tropa, pro lixo, mas vai ter que salvar todo mundo, e já prepara, os jatos, alaikairomino, pra dar um socão, na bomba Kajuno, porque ele não vai acioná-la, por socá-la, e vai com tudo, e manos, vai ter que se energizar no talo, ele vai dar tudo que tem, ele vai muito além, do que seu próprio corpo, transformado, aguenta, tanto que a transformação, começa a se quebrar, partes da máscara, ele vai dar tudo que tem, e já ligando os jatos, nos dois braços, nas duas pernas, e, buau, mano, essa cena foi guinda, ele manda a bomba, muito alto no céu, a um limite, que ela atinge a tropa, e já cai, todo detonado no chão, a mina já dá a ordem, ligue os escudos no máximo, e se abaixa no chão, e de repente, buau, aquela explosão, nuclear marotástica, do prot, do GG, do twist, arrebenta tudo, mas estava alto bastante, para só detonar, o topo dos prédios do lugar, e o Kafka, mas ainda dá uma de coronas ouro, e para na frente da tropa, usando seu poder, do caju oito, para criar uma barreira energética, entre eles, e os membros da tropa caídos, para os fragmentos, estilhaços, serem despedaçados, por ele, antes de atingir os amigos, o Kafka, se machucou profundamente, até a cara dele, está se revelando, uma parte da armadura, ele está com os braços, pernas quebradas, e a tropa, vai lá para prendê-lo, porque afinal de contas, eles são os quadrões, determinadores, do regime mesmo, de caipou, mena, nossa, foi muito cruel, ver, o Kafka sendo preso, pela própria amiga, nossa, foi extremamente pesado, essa parte é muito tensa, afinal, o Kafka teve que dar tudo de si, para salvar a base, mas infelizmente, teve que se expor, dar tudo, tudo de si, correndo o risco, desse tudo, se transformado, em um grande nada, e é isso, mansos, deixa o like, se inscreve, liga aí o sininho, das notificações, e só voltem para mais, meus mansos deliciosos, e eles estão. E aí Obrigado.